Galera, turma! No Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 1º de outubro de 2024, publicado o edital número 5 deste ano, corrente de 2024, DTA, Divisão Técnica Acadêmica, da Faculdade de Medicina Veterinária, Unesp Campos de Arsatuba. O edital, aqui, que fala sobre a residência em Medicina Veterinária. Vamos ler um pedaço do que aqui está disposto. A Faculdade de Medicina Veterinária faz saber que estarão abertas as inscrições para o processo seletivo do programa de residência em área profissional da saúde da Unesp, modalidade de ensino de pós-graduação, Lato Senso, denominada residência integrada em Medicina Veterinária e regido pelas presentes instruções especiais, parte integrante deste edital. Vou deixar na descrição deste vídeo, este link aqui. Você terá acesso diretamente à página 150 do Caderno Executivo Sessão 3, do dia 1º de outubro de 2024. E aí, existem mais dizeres, mais orientações e informações sobre o processo seletivo. E aqui você lerá sobre o programa. Muitas informações, orientações. Precisa ler o edital, galera. E assim por diante, galera. Reprodução animal, uma vaga. Existem tantas informações importantes. É necessária a leitura, galera. Por exemplo, no caso de não provimento de vagas de alguma sub-área objeto do presente edital, por quaisquer motivos ou ainda. Na hipótese de provimento de novas vagas, essas vagas poderão ser redistribuídas entre as sub-áreas, a critério da congregação da Faculdade de Medicina Veterinária do Campus de Arsatuba Unesp. E aí, fala sobre remuneração das inscrições. As inscrições estarão abertas no período de 1º de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024. E serão realizadas em duas etapas, exclusivamente via sistema institucional da Unesp. A saber, quais as etapas? Inscrição online e envio da documentação online. Galera, está aqui o vídeo falando sobre este edital do processo seletivo do programa de residência em área profissional da saúde da Unesp. Modalidade de ensino, pós-graduação, lato senso. É a residência integrada em medicina veterinária. Beleza? Muita coisa para ser lida. Da redução da taxa de inscrição, da análise e arguição do currículo de Itaí. Está aqui, ó. E é isso. Beleza? Então, deixarei na descrição deste vídeo o link direto para acesso a esta página do Diário Oficial do Estado de São Paulo que anuncia, declara, versa sobre o processo seletivo para residência integrada em medicina veterinária. Processo seletivo do programa de residência em área profissional da saúde da Unesp da Faculdade de Medicina Veterinária Campus de Aracatuba, Unesp. Valeu, galera. Valeu, turma. Até o próximo vídeo. Estamos juntos!